Já tem 40 anos, com luta, no ganha-nos independência. Na fé, no construir-nos país. E hoje, com amor, no Sacilebra 5 de Julho. Participe na Marcha da Independência dia 25 de Maio, segunda-feira, pelas 16h30. A partir do Estádio da Vaz até ao Parque 5 de Julho. A cerimónia oficial será presidida pelo Presidente da República, seguida da atuação da Banda Militar. 40 anos de independência. Cabo Verde. Minha amor, minha fé e minha luta.